Garçom No bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços, meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom Eu sei, eu estou enchendo o saco Mas todo bebom fica chato, valente E tem toda razão Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar Eu vou me embriagar